PODES VIR Como numa manhã feliz A suspeita dos teus passos a chegar PODES VIR Se te parecer que a luz me morrerou PODES VIR Se te parecer que tudo se perdeu Olhe à volta e vê Tu é sinal de alguém Que te quer bem Espero que ainda Preparei tudo a pensar em ti A mesa posta e o mar vê Dizei o que te queria dizer PODES VIR Há sempre sol aqui PODES VIR PODES VIR Não caiu a noite ainda As portas estão abertas Como numa manhã feliz Tua suspeita dos teus passos a chegar PODES VIR PODES VIR PODES VIR A mesa posta e o mar vê Dizei o que te queria dizer A mesa posta e o mar vê Dizei o que te queria dizer A mesa posta e o mar vê Dizei o que te queria dizer Dizei o que te queria dizer A mesa posta e o mar vê Dizei o que te queria dizer